E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui na paz. Patrick, você pode contar pra gente como anda os estudantes da USP indo pro exterior? É, você tá tendo uma leva muito grande de gente mudando pra lá com essa falta de bolsas galera. É, que cortaram, esse governo cortou muitas bolsas, muita verba. E cortou diretamente a verba? A bolsa? Não foi diretamente a bolsa, cortou a verba que fornecia a bolsa. É, e daí acumulou pra quem? Pra FAPESP, que é estadual, que não depende do governo federal. E daí se acumulou pra eles, ficou muito mais difícil conseguir uma FAPESP. E sempre PQ CAPESP. Beleza. O que eu quero dizer galera, que a galera tá se mudando pra outro país. E pra fazer o que Patrick? Pra estudar, continuar estudando lá? Nem sempre galera, às vezes lá pra ser funcionário de mordomo, mordomo não, não, garçonete, cuidar de criança, babar, limpar a casa, e essas coisas aí. Tem muita gente lá que não gosta de fazer esse serviço. E vai os brasileiros pra lá, migrando. Pô Patrick, deixa de fazer o USP ou tentar, já tem uma graduação lá, pra fazer esse tipo de coisa. É galera, esse tipo de coisa não importa, pelo menos ela tá em outro país, tá recebendo lá em euro, em dólar, e tá curtindo. Tem pessoas mais educadas e por aí vai, não vamos entrar no mérito da questão. O que eu quero dizer é que tem muita gente fazendo isso galera. E quem tá na pesquisa tá sofrendo. Ah tá, por quê? Tem professores que exploram, essa galera, exploram a tal ponto de ser como. Pô, o cara lá tá na posse, pega um chefe, um orientador, que o cara se sente o chefão, o dono. Cumpre horário, tem que cumprir tal horário, com uma carga horária pesada, e esfola o aluno e a aluna de pós, tá. Galera, se for nesse contexto, se pegar um negócio desse, é claro que viajar pra outro país, se você juntou uma grana com a sua bolsa lá, que você juntou no mestrado, tá certo que é muito difícil juntar uma bolsa com o mestrado, porque o valor nem é tão alto, você tem que pagar aluguel, se manter, beleza, alimentação, pá. Mas, se o ambiente lá externo, lá no exterior, tá melhor que aqui, é claro que recomendo. Vá até lá galera, é. Se você tem o inglês, que facilita mais ainda, se se comunicar, porque como você vai arrumar um emprego lá, se não fala nada, nem uma língua, pelo menos o inglês galera. Então, esse é o ambiente, se você curtiu esse vídeo, dê seu gostei, quer que eu falo mais sobre esse assunto, dê seu comentário, vou assinante do canal ainda, pô, não, 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 né galera, dá um forcinho aí, quando tiver no vídeo do YouTube, vai lá e te avisa que tem novos vídeos, e me siga nas redes sociais, tem Instagram, Twitter, Face, e tem TikTok também galera, é, é só seguir lá. Obrigado, até mais.